E o Bafão TV não para, já encontramos as gatas, encontramos os vozes magias, encontramos as manas que gostam. Então, última coisa, você já mandou nudes pra alguém? Já sim. Já mandou? Já sim. Já sim, de verdade? De verdade, nudes ao vivo e a cores. Já mandou nudes? Já sim. Já mandou nudes? Já mandei várias vezes e mando de novo, ao vivo e a cores. Já recebeu nudes? Várias vezes, ao vivo e a cores, principalmente no Snapchat. Mas gosta? Adoro. Ai, pai, parou. Já recebeu nudes? Sim, sim, sim. Já sim. Já sim. Sim, sim, sim. De vez que escolher um nudes de um famoso, você queria ver de qual famoso? Ah, nem sei, é difícil. Era todas as opções, mas é na Jane King, né, que é o sério. E é bom, porque joga no time, então não tem mais a ver. Que é o certo, bebê. Ao vivo e a cores. Tem que ter que lembrar do Jernaldo de Jane King. Com certeza. Ao vivo e a cores. Maravilhoso. Já mandou nudes? Já. Sim, sim, sim. Já sim. Olha pra lá e fala. Já mandou nudes? Já sim, várias vezes. Sim, sim, sim. Oi.